Every day I'm the brother, what is the brother, nossa eternidade, vamos procurar, vivendo e voltado What is the brother, what is the brother, vamos trilhar, vamos chamando, em uma geração marcante What is the brother, what is the brother, é a quem que faz, a caridade, e serviços da vontade I'm sontungi, sempre continuando Step up fast, and be the first girl to make me throw this cash, we get money, don't be mad, now stop, hatin' is bad